da cana-de-açúcar durante a entre safra, que é o período entre o fim da colheta e início do novo plantio, com o programa Amigo Trabalhador. Através da secretaria, o governador vai oferecer uma bolsa de R$ 520,00 para ajudar essas famílias, fortalecendo a economia e promovendo o desenvolvimento social em nosso estado. Nossa missão é cuidar das pessoas, é uma boa notícia para o trabalhador do corte de cana, que vai ficar na entre safra sem ter um dinheiro a receber, vai ter agora uma bolsa do governo de Alagoas. Vamos acompanhar? Meu nome é Gilson Pedro da Silva, trabalho na usina no corte de cana e quando termina a safra, é o tempo do inverno, tempo que a gente precisa de verdade mesmo. A bolsa que a gente recebe nesse período é muito boa, chega num horário bom, num tempo bom. Eu trabalho na usina na regação durante o período do verão, aí quando eu saio eu trabalho na roça assim mesmo, na minha roça. Se é um amigo trabalhador, é muito importante para nós que a gente trabalha na empresa, que nós estamos desempregados, aí ajuda demais. Foi um programa que chegou na boa hora para ajudar a gente. Chega no momento certo que a gente está mais precisando, porque o que a gente ganha lá só dá para ir mantendo os compromissos da casa. Aí esse vem, eu ajudo a comprar um saquinho de adubo. Agradeço ao governo de Alagoas, a Secretaria de Trabalho. Programa Amigo Trabalhador, muito importante para a minha família, para todos nós. Agradeço ao governo de Alagoas e à Secretaria de Trabalho por esse programa importante. Não só para mim, como para outros trabalhadores rurais. Em Alagoas, o programa Amigo Trabalhador já beneficiou mais de 7.770 famílias em todo o estado. Nos últimos cinco anos, foram investidos mais de 4 milhões de reais. O governo de Alagoas segue investindo no trabalhador alagoano. Muito bem, está aí essa ação do governo do estado, da Secretaria de Estado do Trabalho, do Emprego e da Qualificação. Parabéns por essa iniciativa, nesse momento da entre safra, que é o inverno, o trabalhador vai para a roça. Esse homem que realmente trabalha, está na roça. E essa bolsa de 520 reais vai lhe dar um suporte para o alimento, para uma despesa pessoal na família. Chega em bom momento esse valor nesse momento da entre safra.